Atividade de extensão brincadeiras de antigamente, pró-reitoria de extensão e cultura da UFRPE. A brincadeira que eu vou apresentar é o jogo da memória, que você pode fazer em casa, utilizando figuras e cartões como estes, feitos de cartolina, papelão ou outro papel mais duro. Então você vai precisar dos cartões, figuras, lápis de cor para pintar as figuras que não são coloridas, tesoura e cola. De cada figura que você escolher, você tem que fazer uma outra semelhante, para que possa montar o jogo. Você cola a figura no cartão, pinta, se quiser, e vai montando o seu jogo. Veja que as figuras são repetidas. E aí, como brinca esse jogo? Você vai brincar virando todos os cartões e tentando achar os cartões iguais. Então, todos os cartões são espalhados na mesa e os participantes vão virando. Esse jogo é interessante porque ele estimula a atenção, a memorização e a concentração de quem está jogando. Depois de espalhar todos os cartões, você começa a procurar aqueles que são iguais. Então, vamos fazer aqui uma demonstração. Vamos ver assim. Digamos que escolhemos este daqui. Este tem o milho. Você tem que achar o igual a este. Aí, vira outro cartão. Não fez ponto porque os cartões são diferentes. Coloca no lugar e o outro jogador vai tentar encontrar os cartões semelhantes. Ele vira este, um pássaro vermelho, e tenta encontrar outro cartão que tem esse pássaro. Se ele acertar, ele faz ponto e joga novamente. E se errar, passa para outro. Olha aqui, os dois cartões iguais. Então, ele fez um ponto. E pode jogar novamente. E se ele errar, ele passa para outro participante. E assim o jogo segue até que todos os cartões sejam encontrados. Este é o jogo da memória. Uma brincadeira de antigamente que você pode montar na sua própria casa. Atividade de extensão, brincadeiras de antigamente. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFRPR.